Oi gente, eu sou o Joginho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Dessa vez eu tenho aqui pra vocês algo novo, que é o polícia ladrão aqui no murder Então eu já queria pedir pra você deixar o seu like que é muito importante E ó, eu tenho um desafio pra vocês, sabe qual é o desafio? O desafio, deixa eu encontrar uma placa, eu preciso encontrar uma placa mano Pra poder fazer o desafio pessoal Tá, vocês comentam qual nome tá escrito aqui, laranja, tá? Quem comentar e acertar eu vou dar um coraçãozinho no comentário Lembrando que eu faço live todos os dias na Steam Crash, o link tá aí na descrição Então aproveita e segue lá E Thales, hoje o polícia ladrão é de vampiro Olha, tá todo mundo de vampiro aqui no servidor E mano, será que quem vai ganhar, mano? Vampiro, meu time ou seu, o time? Porque você tá de dracuola, né? Você tá de dracuola, mano Vamos ver então, né galera? Então vamos que vamos por as partidas Beleza, Thales, começou e agora o que você acha, mano? Você é o que? Eu morri, eu acabei de morrer no fundo Será o que? Que tipo de pessoa você se matou Você se matou Eu me matei Eu acabei de encostar, eu encostei no foguinho aqui Eu morri, gente Ah mano, eu sou detetive, não sou o lado não Eu encosto nesses foguinhos que tem ali no canto Eu sou vampiro legal Ai, ela tá aqui, ó Ai, tem um cara mesmo Tem alguém por aqui Matou, cara Calma Nossa Tá certo, né? Porque eu sou vampiro, eu morro no fundo Tá tudo certo Mas eu tô no sal Ah, porque esse foguete protege Ah, falta um Falta uma pessoa Cadê? Falta um Ah, eu só sei que o raio É o raio? É, quando o raio cai aqui, ó Que aí o cara pegou a faca de novo Não, eu quero saber se ele é um raio ou não Eu quero saber se ele é um raio ou não Eu quero saber se ele é um raio ou não E o raio? Tanto Eu não tô ouvindo o raio Já sumiu, né? Ah Ah, lá na frente Ele tá escondido em cima de uma árvore Deixa eu ver Isso, isso Deixa eu ver se eu sei o que vai Boa Boa, mano Já começamos com os detetives ganhando Tá vendo que os detetives legais Olha só, mano Todo mundo de vampires Tem um vampiro e Papai Noel aqui Tem um carinho que parece, ó Ser vampiro e Papai Noel Pior que tá, ele tá mesmo, parece um skin de vampira dele, o louco mano, boa galera aqui que até assistir as lives na Steam Crash, se você também não assiste, o link tá na descrição tá, live todos os dias lá na Steam Crash, aproveita e segue lá, cria sua conta, e vocês nem verificar aí, então todo mundo tá com a skin de vampiro da série antiga, da primeira temporada, soltado isso aqui tá do Drácula, porque, porque será, Dani? Porque será? Porque você não tá de anjo? Você é o anjo e o Drácula ao mesmo tempo, e aí? Ih, agora eu sou assassino, meu celular, então você é meu apico? Sério mano, é isso mesmo time Oi, oi Drácula, tudo bom? Oi, tô aqui tirando aqui, ó Ai, você vai pra aí, professor, não vou pra cá, volta ou vamos, uma tira a meta da gente ganhar sem vacinado Pera Se você morreu? Eu tinha, só tem dois três Três, eu já sei mais o cara, eu matei um cara ali Ah, vem pra cá, Thadis, vem acompanha O que aconteceu? Vou colocar lá em cima Ai Ih, rapaz, acho que não chegou lá não Acho que vou morrer, Thadis Ah, morri Agora é só você, Thadis, é a sua avulsão Você não vai, você tem que ganhar esse aqui Cadê Thadis? Cadê Thadis? Cadê? Você morreu? Acabei de morrer Ih, tem graça Você é ruim, mano Você deveria ser alguma coisa de legal Você é o Drácula Você deveria ter dominado tudo Tipo assim Olha, era cinco contra dois E daí? E viu? E daí, ó Tem cinco Falando que morreu faz tempo Cinco contra um Tem cinco contra um Esse cara vai ganhar e vai mostrar pra todo mundo que ele é legal Esse não, não é esse não Peraí, isso aqui é outro Eu tava vendo o cara errado Aqui, ó Boa Ele vai ficar E agora ele vai ganhar Os outros vão ganhar só porque ele não tava jogando Ai, sim Ó lá Ela vai A menininha vai lá e vai matar Como ela sabe que tá ali? É suspeito isso Ó Aí, ó Ganharam Ui, salmão porvão E um porco voando, acho Quero esse bagulho Peraí, como é que cumpri isso? Meu perfil Missões, habilidades Roupas, efeitos 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 de ganhar Ah, efeitos de ganhar Aqui, ó Efeitos também Galinha Galinha Um brincocão aleatório Tá, mas vai na feia Vai, vai que, né Vai que, sei lá Se eu ganhar, tá Você vai ver Como tá tudo acontecendo Ou não, né Vai que eu perco também de novo Tá no time Iii Ó Só pra me sentir Boa Ainda bem, né Que tá no mesmo time Nem vou recuar aqui, né Nossa Ficar no shift E pensar na vida É Ó, cara aqui Tem um vampirão aqui Ai A concorrência tá toda do outro lado Tem uma Oh, matei um Pera Vai outro Vai, mano Nossa, matei outro Sai o maior polvo É você que tá aqui, tá É você que tá aqui Você que tirou em mim aqui Eu não tô enxergando nada É, eu sei quem é Eu sou eu Por acaso assim, tá Tá A gente Tá bom Eu já tava errando, gente Eu já tinha Amizade aqui, eu já tinha Amizade, mano Você é o Dracula, tá ligado Você fez minha vida em inferno, mano Ai O jogo virou Pra quem assiste Minecraft no Vampiro O jogo virou, mano Nossa, tá Você não deveria ter feito isso Você ganhou É sério isso Não, tá tudo errado Não era pra tá acontecendo isso Era pra mim ter ganhado Não, não, não Era pro bando dos vampiros Louca, eu não ter ganhado Ó, tá todo mundo Cair skin Ó, tá meio minha skin Tá tirado de vampiro Olha isso Imagina que aí todo mundo Com a mesma skin Eu não tenho isso Ó Ia ser legal Dependendo do que seja Tá Ó Ó, o Douglas tá aqui Ó Seu Montanari Tem FC aqui Vou ganhar de novo Ah, vai sim Ah, vai sim Gente, o Tales é o melhor Mas ó, vamos gente Vamos fazer o seguinte Deixa o like no vídeo Se você não deixou ainda Tem gente que não deixa o like no vídeo ainda Você sabe, né? Desse, tá Não sei se você concorda Que tem gente que não deixa o like no vídeo O Dracula vai aparecer de madrugada Ih, rapaz Eu tô vendo Que tem gente aí Que não deu like Ih, rapaz Eu sou assassino Tem que procurar Eu tô lá em cima Ai, morri Que susto Ah, mas não vai ter um Ah, um Tem eu e outro Ah Não tem eu mais não Não tem eu mais não Vai, Aziral Vai, vai, vai Eu confio, mano Você acredita, Tales Você acredita Eu acredito Eu acredito Vai, Tales Vai, vai Vai É, pior que é Mas tipo E aí a gente tem que ficar sacando Só Ó Eu não quero ir tão longe Esse cara tá de vampiro barro humano Ele tá um vampiro fake Tem que tá carregada cheia de pó Não tá normal isso Deveria ser cara Toda cheia de pó Cadê Cadê Aziral Ó, ele matou Ele vai ganhar Eu confio, cara Deixa eu colocar aqui Eu acredito Eu confio em você E tem vampirinha aqui Mas ele não é vampiro, Tales Esse é o pior Tem vampiro atrás dele Ele tá matando os vampiros Ele tá matando nossa legião, Tales Caçador Mas caiu no lado certo nele Ele é um assassino Ele é um ladrão Vai Um lobisomem Mano, será que ele vai ganhar? Ai Ah, ele vai morrer Ele vai perder Ele vai perder Ele vai perder Mano, se ele não Ah, eu confiava Mano Falta pra três Três pessoas Mas, ó Até agora Acho que quem tá ganhando Até agora Os ladrões Ou a polícia Mano Sempre Seja A polícia Eu já percebi É Comenta aí O que você acha que tá ganhando mais Comenta aí O que você acha que tá ganhando mais? Eu ganhei uma Isso eu sei E você ganhou outra Entre a gente tá empatado, tá? Entre a gente tá empatado Ih, será que vai desempatar agora? Ou será que vamos esperar Para a próxima temporada De polícia E ladrão Eu tinha só lamento Assim que você vai morrer Ah, e você tá pensando Que a vida é fácil Você tá secafácil? Morri Boa Já não ganha mais Ah, velho Que mancada, cara O cara tá no escandidinho ali Nasceu do meu lado Já não ganha mais, tá bom? Pera Meu time, meu time Pode me salvar De licenciar Ah, dano Seu time Ah, vai, time Eu acredito em você, time Vai, time Eu morri Meu time O meu time vai ganhar Ou não Ou vai, né? Provavelmente vai Provavelmente não Pô, vai bom Mano, o cara não atira Morro todo mundo Esconda Matou um Tá empatado É a grande decisão Eu ou você Seu time ou meu 2x2 Cadê? Pega, cara Não vale Essa arma dá dois tiros Por segundo Ai, daí Sabiu? Toma mais um 3x1 É agora É a hora que o meu time vai ganhar É agora que o fim do Drácula chega Drácula versus o vampiro normal Que matou ele Cadê? Cadê o outro cara? Tá vivo Deixa eu ver onde é que tá Tá morrendo Vai? Ele tá aqui? Ó, o cara não tá nem vendo Gente Meu time é o melhor Eu já sabia que ia acontecer isso Eu já sabia que ia acontecer isso Mas gente Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Muito obrigado a galera que jogou com a gente No servidor do Endicraft Todo mundo com quais skins Aqui vai jogar com a gente Se vocês querem mais polícia ladrão aqui no canal Comenta aí um tema Para os próximos vídeos E é isso, tá? Se você curtiu, tá? Se derrotado aqui Como sempre Como sempre Drácula ser derrotado Então é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui Aquele abraço Valeu Valeu E fui E foi